Essa resposta Deus mandou te entregar, porque vai acontecer dessa forma. E o Senhor está dizendo aqui para você, aleluia, que Ele fará alguém te procurar. Te prepara. O Senhor me mostra entrando em um lugar para desfazer do laço, para desfazer de todo arrumadinho, para trazer para você a felicidade que tu mereces. Te prepara. Deus está dizendo para você que não deixará essa história do jeito que ela se encontra, porque tu dissesse Senhor, entra naquela situação e muda o coração do homem. Prepare. Deus está dizendo que tirará toda arrogância, tirará toda prepotência, arrancará o egoísmo para te dar vitória nesse cenário. Prepare, porque alguém está achando que você não vai chegar muito além. Mas Deus está dizendo que já tem determinado para ti uma grande vitória. O Senhor está dizendo assim. Fica na minha dispensação, porque eu trarei para você um grande vento que arrancarei alguém daquele lugar para te dar vitória. Escreva isso que Deus está dizendo aqui. Anote. O Senhor está dizendo. Falarei por ti. Justificarei por ti. Aleluia. E assinarei essa vitória por você. Prepare. Deus está dizendo. Não mexe nada. Deixa comigo que eu vou arrancar. Tchau. Tchau.